O Brasil chegou a outubro deste ano com cerca de 12 milhões de casas com TV por assinatura. De cada 100 domicílios, 20 têm o serviço. E para melhorar a qualidade e torná-lo mais acessível, foi sancionada em setembro deste ano uma lei que abriu o mercado de TV por assinatura para as operadoras de telefonia fixa, unificou as regras de prestação do serviço e acabou com as restrições à atuação de empresas com capital estrangeiro no setor. Os efeitos desta lei e as novas regras para o mercado foram debatidas hoje num seminário em Brasília. Os detalhes na reportagem de Cleide Lopes. Nos últimos 12 meses, o mercado de TV por assinatura no país cresceu quase 30% e fechou o mês de outubro deste ano com uma cobertura de cerca de 12 milhões de domicílios. De acordo com o IBGE, os serviços de TV por assinatura são distribuídos atualmente para mais de 40 milhões de brasileiros. O empresário Max Tunay, França, tem TV por assinatura há três anos, mas não está totalmente satisfeito com esse serviço. É um serviço bom, porém caro. Ele poderia ser mais acessível. A gente junta TV a cabo, internet e telefone, que eles fazem essa venda casada, e acaba onerando, chegando a ser quase um salário mínimo que a gente paga aqui para ter esse acesso. A lei que regulamenta o setor de TV por assinatura no país foi sancionada em setembro deste ano. Hoje, representantes da área se reuniram em Brasília para discutir a aplicação das novas normas. Segundo o Ministério das Comunicações, agora com a regulamentação, a tendência é melhorar a qualidade dos serviços, expandir o setor e torná-lo mais competitivo. Quem ganha é o consumidor. Essa nova lei, ela abre o mercado de TV por assinatura, o serviço de acesso condicionado para novas empresas. As empresas de telefonia que não podiam participar agora poderão fazê-lo. Também foi eliminada a restrição, a participação de empresas de capital estrangeiro. Então, nós achamos que vai haver uma concorrência maior, uma oferta maior de serviços, com certeza mais qualidade e preços melhores. Além de melhorar os serviços e baixar preços, as novas normas vão ajudar na qualidade do conteúdo exibido pelas TVs a cabo no país. Nosso objetivo com isso é estimular a produção de conteúdo em cada localidade do país e fazer com que a televisão por assinatura e a televisão aberta brasileira passe a ter uma maior veiculação de conteúdos brasileiros de produção independente. De acordo com dados do Ministério das Comunicações, a TV a cabo está presente em 20% dos domicílios brasileiros. O Brasil tem o menor acesso da América do Sul, ficando à frente apenas da Bolívia. Com o marco regulatório, a meta é atingir 32% dos domicílios do país até 2015.